Música Fala Roupa da Beleza Ouvir aqui, estrelas e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, to começando o vídeo aqui já mano Gunsharmander Shine, cara Caraca Bom mano, eu to aqui faz muito tempo já esperando Tá ligado, pra começar a gravar esse vídeo mano Ele spawnou aqui Tá ligado, pertinho de casa Então vamos dar aqui ó, um Thunder Rave nele Pra ele ficar paralisado, beleza Agora vocês deixam o like galera Deixem aquela cabeçada no like Todo mundo aqui ó, cabeçada Pula o like mano, vamos lá, vamos lá 3, 2, 1 e por favor, fica, fica, fica Eu to doido hoje mano Eu to doido Hoje eu to doido galera, eu to doido Vamos ver se fica Ai, não ficou, não ficou galerinha Ai, tá dando um hit O Thunder Storm tá dando um hit Por favor, fica Fica, fica, vai galerinha Cabeça no like Cabeça no like Todo mundo, todo mundo Quero ver todo mundo Quero ver todo mundo Todo mundo, todo mundo Ai, Broker Free Vai galerinha, imagina um Charizard Mega Shine mano Vai ficar muito lindo cara Vamos lá galerinha Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Galerinha, deixa o like mano Energia positiva Ah galerinha, vocês tão fracos mano Vai ó, ó Vamos parar tudo Para tudo Para tudo que a gente tá fazendo Vamos lá Todo mundo respira Inspira Respira Inspira Quero ver Todo mundo Deixando o like Agora Porque agora Ele vai ficar Porque eu to sentindo A energia positiva De todo mundo Vale Então vamos lá No 3 1 1 2 3 Tipo 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 Qualquer um X ou Y Shine Cara Vocês tem noção Vídeo de ontem Acho que tem uma bugadinha Na box Ou vocês não Curtiram tanto Assim, tá ligado Vamos lá Vamos lá Primeiro aqui é O Pedro Opa Opa, não coloquei a plaquinha Aqui O primeiro aqui é O Pedro Emanuel Um salve Para você Meu querido Muito obrigado Por apoiar o canal Tamo juntasso Mano Beleza O segundo aqui Galerinha Que eu vou pôr hoje É o canal Do JPM Canal Do JPM Um salve Para você Mano Um abração Muito obrigado Por apoiar o canal Também aí Beleza E o último Aqui de hoje É Magela Rabelo Magela Rabelo Que nome Que é tipo Estranho Tá ligado Um salve Para você Também Mano Um abraço Um beijo Tamo juntão Galerinha Beleza Mas bom Meus amores Bom 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 É Mano Eu cheguei a ver Galerinha Um trailer Esses dias Mano Mostrando Eu vou ali No movie Real Que eu preciso Trocar algum Ataque dos meus Pokémons Beleza Enquanto isso Eu vou falando Para vocês Eu cheguei a ver Esses dias Galera Cheguei a ver Esses dias Um novo Pixelmon É o nome dele É TaiPixelmon Tá ligado Que mano Ele adiciona Todas as Megas Evoluções É muito louco Sério Vocês não estão Ligados Quão fera É Eu achei Muito fera Mesmo Tipo O Foda É que você não Consegue Batalhar Com os Pokémons Tá ligado Digamos assim É meio que Mano Eu Minha opinião Que vai ser A próxima atualização Tipo assim Todos os lendários Lendários do XY Tá ligado Dark Quadra Arcai Tá ligado Dialga Falca Tá ligado Arceus Mano Eu espero muito Essa atualização E as Megas Evoluções Quando eu tiver isso O Pixelmon Vai estar perfeito Sério O Pixelmon Vai estar Perfeito Mesmo Tá ligado Então Vamos aguardar Deixa eu pôr Um Stonehead Aqui no meu Venossauro Acho que eu vou pôr Um Solar Beam Também Que eu gosto Pra caramba Um Solar Beam Então mano Vamos aguardar Aí né mano Ver o que vai vir Nas próximas atualizações Do Pixelmona Eu acho Que as próximas atualizações Vai ser essa daí Sem mancada Vamos ver Petal Blizzard Acho que eu vou pôr essa No lugar do Razor Leaf Eu acho que o meu Venossauro ficou legal Que mano Imagina velho Imagina galerinha Uma nova atualização Com todos os lendários Com todas as Megas evoluções Com tudo Ia ser muito Zika Mas bom Galerinha Chega de enrolação Vamos falar Do que eu quero Mostrar pra vocês Hoje aqui Bom Lembra que eu falei Que ia ter alguns treinadores Algumas ensinas Pra eu me conseguir Beleza Aqui O primeiro ginásio Olha quem que é Olha a Zika Olha quem que é O primeiro ginásio Vocês escolheram Passar do elemento fogo Então velho Vamos fazer Do elemento fogo Demorou Bom Só deixa eu ir ali Eita O que eu fiz aqui Deixa eu quebrar a plaquinha Só deixa eu ir ali No centro do Pokémon Porque vai ser Só 4 Pokémons Que eu vou poder utilizar Porque ele tem 4 Pokémons Sendo ele Todos de fogo Todos os Pokémons Eles são de fogo Só que E um arendaro Então mano Vamos ver O que a gente vai utilizar Aqui ó Bem prova que eu vou utilizar Charizard Tiranta E Venossauro Tudo bem Eu sei que o meu Venossauro Vai ter uma desvantagem Contra eles Tá ligado Porque ele é de grama Mas mano Ele vai ser um mega Mega Venossauro Tá ligado Então pode ser que a gente Se dê bem Entendeu Mano Um Pokémon que eu quero ver Mega evoluído É o Tila Meu Deus Vamos ver Esporte Recover Recover Eu preciso muito de Recover Na minha Latias Psyche Psyche também Psyche Beleza Vamos ver Zenhead Refletar Psycoshift Mistball Dragon Bridge Será que é bom Ter o ataque Psywave Mistball Refletar Zenhead Bud Dragon Pulse Vou pôr isso daqui também Beleza Beleza E mano Eu quero ver muito Tiranta Mega Evoluído O Raul Meu Deus Que coisa linda Mega evoluído Galera Mano Se você quiser que eu faça um vídeo Desse negócio aí É meio que a próxima atualização Do Pixelmon Tá ligado E mano Ficou muito lindo Sério Então vamos lá Em 3 Eu vou começar com o Tirante Vamos ver se a gente consegue derrotar o Izzy aqui Vamos lá Em 3 2 1 E foi Beleza Vou dar um Trash Ai Uia Ganhei Ai Ele jogou em T Beleza Ai Eu vou tirar Nossa Tá machucando Tá machucando Eu vou trocar Eu vou pro Charizard Porque eu quero Ai Ai Machuca né Machuca Fight Eu quero mega evoluir o Charizard E quero ver se ele consegue aguentar Mano Vamos lá Mega evoluir Charizard Mega evoluir Vai Vai Contra o Izinho Vai 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 Frame Tower Vamos ver se ele vai Vai Boa Beleza Um Hathway Vamos ver Beleza Ele tá tomando dano mano Do Ai tomou Agora tomou Beleza Será que conta aqui Ai Olha que rápido era pra tirar mano Ganhar dele Beleza Agora um Blazeman Level 37 Beleza Ganhamos 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 A nossa primeira insigna É o Izinho Eu acho melhor Você fazer Revalar pra ele fazer Who's our fame Mano Não tem como usar ele Mano Ele é muito bonitinho O Izinho é fera demais Conseguimos a nossa primeira insigna Que é a primeira insigna Do vulcão A de fogo Tá ligado Mano Muito zica Mesmo Foi difícil Foi difícil Então comenta aí embaixo O Embaixo O próximo ginásio Se é de água Se é de planta Se é elétrico Se é psico Comenta aí embaixo Que eu quero saber de vocês O que vocês querem ver Beleza galerinha Bom Vamos aqui dar um Uma coisada aqui de novo Nos meus pokémons Porque eles estão todos Machucadinhos da batalha Eu acho que ganhou Essa batalha mais Foi o Tirante Tá ligado Porque ele Em si coisou Eu peguei algumas Ultra Balls Eu fiz algumas Ultra Balls Tá ligado E deixei ele no coisa Então mano Eu quero pegar um pokémon Novo hoje Um pokémonzinho novo Um sei lá Um pokémon diferente Eu queria muito Que aquela atualização Tivesse Sério E todos os Megas pokémons Foram Colocados no mod Tá ligado Ia ser muito zica Muito zica mesmo Sério Eu fico babando Eu fico babando Toda vez que eu vejo Aqueles vídeos Não tem como Não tem como Sério É foda Eu queria muito Que o pixel Motorizasse logo Tá ligado Porque eu fico Cada dia que passa Mais babando Naqueles vídeos Meu Deus do céu Eu queria muito Vamos devega Capturar esses bastões Galera Que é o que você é 43 Beleza Beleza Aqui Thunder Wave Beleza Será que mata Mano Um ataque Será que mata Não mata Ah mano Eu sou muito burro Também Drop out Beleza Pelo menos Tem mais um aqui E se a natura dele Era melhor Paralisou Beleza Nossa Ele jogou um flash Cano em mim Beleza Ultra ball Vamos ver se fica Vamos ver se fica Vai Ele não vai ficar de primeiro Eu acho Ele não vai ficar de primeiro Não vai Ai eu achei que a psicologia Reverse É funcionar aqui Mano Beleza Vamos ver se ele fica Vai Acho que não vai ficar Não vai ficar não Ih não vai ficar não Não Nunca vai ficar Olha lá Nunca vai ficar Nunca Você acha que um Blastoise Vai ficar aqui Lógico que não Mano Nunca Jamais Blastoise Eu tô usando minha psicologia Reverse em você Meu filho Você tem que ficar Você não tem que ficar não Mano Não fica não É uma merda Ficar numa pokebola Mano Nossa Isso é um lixo Mano Nem fica Nossa que raiva Mano É mó ruim aí dentro Mano Nossa É mó ruim Mano Nossa Nem fica aí dentro Sério Ele tá me irritando Mano Ele tá me irritando muito Você não faz a ideia Não 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 Isso aí Blastoise Você acha Ah Pokebola Ah Ah Mano Que droga Ele ficou Vamos ver isso agora Você acha Mano Pokebola Mano Lógico que não Né mano Lógico que não Né mano Vamos jogar aqui O meu outro Blastoise Eu acabei de capturar Mano Vamos ver se ele Tomou um flash Caindo na cara Aqui ó Ixi Não tomou quase nada Nossa Isso daqui é mais forte Beleza Ah Blastoise Você acha Ficar numa Uma outra ball Mano Que merda Né velho Quem fica numa outra ball Hoje em dia Mano Meu Deus Você acha Tem um water gun Aquele ali Você acha Ficar numa outra ball Nossa Querer uma vida livre Ser um pokémon livre Você acha Nunca vou ficar Numa outra ball Vai ficar Ah ele tem bite Também Olha que maldito Mas nem fica Blastoise Mano Essa outra ball É mó chata Ela é mó pequena Você é mó grande Não Nem fica Nossa Ele tá arrebentando Ele tá arrebentando Meu outro Blastoise Tá ligado Meu Deus Mas nem fica Mano Nem fica na outra ball Sério Nem fica Nem se pira Mano Nem se pira Nem se Que bicho chato Né mano Meu Deus Pokémon inicial É um bicho chato De entrar Né velho Meu Deus Olha lá Não entra Não entra Vou usar um petal denso Também Será que mata? Vamos ver Vamos ver também Se mata Vai Vai Vamos ver se mata Matou Ai meu Deus Eu sou muito burro Também né Meu Deus Tá Vamos ver que Natri quer pelo menos Aumenta a defesa Ai Mano Parece que venossauro e Blastoise Eu só vou pegar os que Tiverem com coisa Tiverem com defesa Meu Deus Mas bom Galerinha A gente conseguiu Mano É derrotar o Izinho Pegar a nossa primeira Insigne aí Né velho Então eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Já sabe Deixa o seu like E se viram que o Izinho Tinha um Mega Blaziken Né Porque Blaziken do Izinho Era sinistro Né mano Então se você curtiu Mano Deixa o like aí embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza Ativa o seu like também E é nóis Galerinha Valeu Falou E tchau